Tiago veio para quitar uma dívida de ICMS com o Estado. Ele quer aproveitar uma renegociação histórica. Compensa bem, porque assim, era uma obrigação que estava em atraso. O contribuinte normalmente, por causa da pandemia, ele estava sem recurso para poder pagar. Agora com o programa do governo, ele conseguiu essa chance e vai quitar o débito. É o programa de regularização fiscal Facilita, promovido pelo governo de Goiás. O prazo para negociar já começou e vai até o dia 1º de abril. São descontos de até 98% sobre juros e multas em débitos de IPVA, ITCD e ICMS. Isso é se você pagar à vista, mas você tem uma tabela que ela vai de 98% até 60% em várias parcelas. Aí dependendo do caso, você tem 96 parcelas, 94 parcelas, até 120 parcelas. O governo lembra que não terá mais o refis pelos próximos 10 anos. Lei aprovada na Assembleia Legislativa no final do ano passado proíbe o benefício pela próxima década, por causa da velha cultura de não se pagar impostos e esperar o benefício. Isso quer dizer que se você resolver não pagar os seus impostos futuramente, vai ter problema. Vai ter problema sério e futuramente, primeiro administrativo e depois na justiça. Portanto, a oportunidade é agora. No caso do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, que pode representar quase 70% da arrecadação do Estado, existe até previsão de parcelamento para que o contribuinte se regularize. São incentivos, assim, que a gente dá para que o contribuinte possa regularizar a sua situação, porque como a secretária colocou aqui, não há nenhuma intenção do governo em editar um novo programa como esse pelos próximos anos. Já no primeiro dia do Facilita, foram renegociados cerca de 5 milhões de reais em débitos. No total, nós temos hoje 83 bilhões de reais em créditos tributários a ser recebidos. Nesse total, pessoal, nós estamos com a meta de receber em torno de 850 bilhões de reais. E vai ser possível fazer tudo de maneira online. Basta entrar no site da secretaria, no endereço economia.gov.gov.br barra facilita. Já o atendimento presencial, só com o agendamento prévio, no site da secretaria ou no aplicativo E1, Economia Online. Casos excepcionais, a gente vai ter atendimento de IPVA em todos os vacilites do Estado, que são 51 vacilites. Nas 12 delegacias regionais que estão distribuídas pelo Estado, a gente vai atender casos excepcionais de ICMS e IPCD.